Olá meus amados brother, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu e minha esposa viemos aqui para fazer umas deliciosas receitas pessoal, isso aí. Então para isso se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like e compartilhe. E aí Marcos e Andes, siga de mais conversas mais de longas, vamos receitar! Vou colocar um pouco de óleo aqui pessoal, estou fazendo uma pipoquinha bem saborosa com caldo quinoa. Vocês já comeram gente? Se vocês já comeram, coloca aí para mim que eu quero saber se vocês já comeram. É muito gostoso gente. Então aí eu coloquei o óleo. Peguei o fogo agora pessoal, olha, coloquei o óleo. Coloquei aqui o caldo quinoa. E o caldo quinoa vai dar um sabor nessa pipoca, que vocês não tem noção. O sabor que dá. Então pessoal, olha, eu vou dissolvendo aqui o caldo quinoa. Aí vocês dissolvem assim, ó. O leite que é bem dissolvido, vocês colocam o milho, tá? Eu vou deixar aqui na descrição a quantidade que eu coloquei, tá? Agora, depois que está bem dissolvido, eu vou colocar o milho. Ficar uma misturadinha assim, gente, ó. Vai ficar bem gostoso. Essa pipoca. E aí eu vou deixar, vou fechar a canela e vou deixar ela... Quem tem pipoqueira pode estar colocando a pipoqueira e depois misturando, misturando na pipoqueira. Eu não estou com a pipoqueira aqui no momento, então eu vou colocar... É... Vou colocar só a tampinha e daqui a pouco ela vai começar a estourar e vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer. E eu vou... Vou colocar aqui no fogo baixo, tá, gente? Já começou aqui, ó. Pulando a nossa pipoca, tá? Então eu estou com uma tampinha de vidro aqui, tá vendo, gente? Ó, isso aqui é uma tampinha de vidro, tá? E aí eu vou pegar... Vou misturar... Vou misturar assim, ó. Rodando a panela. E vou deixar agora no fogo baixo, gente. Ela estourando todinha, tá? E vou sempre misturando a panela, tá bom? Olha, pessoal. Estourou todo o milho. Então, pessoal, olha como é que ficou a pipoca, ó. Muito, muito boa. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.